Mensagem para um dia melhor Sabe, muitos de nós costumamos reclamar das dificuldades do mundo. Mas será que temos pensado nas facilidades que são colocadas em nossas mãos? Como é importante a gente saber agradecer? Sabe, em uma palestra motivacional certa vez, um orador fazia muitas declarações de o quanto devemos agradecer, pois gratidão é bálsamo que alivia as nossas vidas. Dizia ele assim, reclamamos quando pagamos conta de água encanada, mas sequer nos lembramos da gratuidade da água das chuvas, das fontes cristalinas que encontramos pelo país, pelo mundo, que enriquecem a vida do planeta. Gastamos muito dinheiro na aquisição de gêneros alimentícios que nos atendam ao paladar. Contudo, o oxigênio, o elemento mais importante a sustentar-nos, sustentar o nosso organismo, é utilizado em nosso sangue sem pesar nada em nosso orçamento. Gastamos altos valores para renovar o guarda-roupa e, apesar disso, não nos lembramos o quanto devemos ao nosso corpo, essa máquina que nos dá mobilidade, nos dá força, nos torna seres. Remuneramos muito bem o profissional especializado pela adaptação de um só dente artificial, enquanto não agradecemos, porque nada tivemos que pagar por ter uma dentadura natural completa. Pagamos pelos medicamentos para acalmar leve dor de cabeça e esquecemos de que recebemos de graça a faculdade de pensar. Pagamos altas quantias para assistir um espetáculo esportivo ou artístico, contudo, podemos contemplar de graça o solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. É o nosso mundo, nosso planeta. Para ouvir as melodias de uma orquestra maravilhosa, temos que desembolsar uma quantia significativa, claro. No entanto, ouvimos diariamente a divina música da natureza, sem consumir um único centavo. Observando essas situações, nos daremos conta de que temos mais para agradecer do que para reclamar. O que normalmente ocorre é que o hábito de agradecer ainda não se faz presente na nossa vida. Não faz parte de nós. Conforme a recomendação de Paulo, o apóstolo, devemos dar graças por tudo, todos os dias. Uma senhora que ouvia o orador fazer essas recomendações, logo que ele concluiu sua fala, Lá ela aproximou-se e falou, Ah, meu amigo, como é que eu posso dar graças por tudo, se minha mãe está internada num hospital há meses, fazendo um tratamento doloroso. Ele falou, Pense, minha amiga, que tantas mães morrem nas sarjetas, sem cuidados médicos nenhum, nem assistência. E a sua mãe pôde dispor de um hospital e de toda a equipe médica, cuidando dela todos os dias, durante tanto tempo? A senhora então retrucou, É, meu amigo, mas eu só sobrevivo à custa de dez remédios diferentes aí que eu tenho que comprar todos os meses. E o tomo todos os dias. E o orador, que realmente desejava mostrar que tinha motivos para agradecer, respondeu assim, Veja, senhora, que existem tantas pessoas que não têm recursos para comprar um único remédio para aliviar a dor, enquanto a senhora pode comprar dez. Por fim, aquela senhora entendeu então que tinha motivos, sim, de sobra até, para agradecer a Deus por tudo. Sabe, Deus nos dá sempre o que necessitamos, embora nem sempre seja o que gostaríamos de receber. É que Deus sabe o que é melhor para o nosso progresso, aquilo que a gente precisa. Como pai justo e bom, não leva em conta nossas reclamações, oferecendo-nos sempre um novo dia repleto de oportunidades para caminhar na vida em direção ao seu amor. Ele nos oferece, sim, oportunidades de reconhecimento, porque esse, sim, o amor dele, é fonte inesgotável de bênçãos. Então aproveite agora o seu dia que está começando e agradeça, só agradeça pela vida. Bom dia para você.